Bom, agora vai se fixando, né? Temperatura gostosa. E o jogo vai acontecendo nessa decisão de domingo, hoje, nove de outubro de 2016. A temperatura do Alçú que se movimentou aqui. E agora quem parte é o John, ele leva o pinto no meio, pode colocar pro Valdezinho. Vem pro meu, se vai com a cabeça pro gol! Gol! Eu vou te pifar porque tu tá com a estrela, só vou dar o time. Toma a bola, sensacional, e o Valdez só vai no gol. Então, como a pessoa é ele, como a pessoa é todos nós. E a gente vai, ele vai, ele vai progredir. Foi interessante, foi interessante. E a gente vai progredir, ele vai progredir. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma